Alô galera, aquele abraço, terminaram os jogos deste domingo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a oitava do retorno e eu pergunto, alguém para o Palmeiras? Pergunto mais uma vez, alguém vai parar o Palmeiras? Pergunto pela terceira vez, alguém poderá parar o Palmeiras neste Campeonato Brasileiro? Fluminense venceu o Fla-Flu, 2x1, mas o Palmeiras venceu o Clássico Paulista contra o Santos, 14 do segundo tempo, Danilo do Palmeiras foi expulso, 0x0 o jogo. Todos pensaram, bom, agora o Palmeiras ou vai empatar ou vai perder? O que aconteceu? Merentiel, Palmeiras com um homem a menos, Merentiel fez uma bucha, um golaço para o Palmeiras. Palmeiras, olha, 57 pontos navegando em mar calmo neste Campeonato Brasileiro. Só falta um jogo para fechar a rodada agora, nesta segunda-feira à noite, oito horas, o Inter contra o Atlético lá em Goiânia. A partir de agora, quem segura o Palmeiras? Será o Inter? Poderá ser o Inter? Poderá ser o Fluminense? O Flamengo? O Corinthians? O Atlético Paranaense? Enfim, quero a sua resposta também a partir de agora. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO, acessa o site, vai lá, é kto.com, te inscreve lá, faz o primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber quanto, 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 claro, 20% de bônus do teu primeiro valor depositado na KTO. Não pode esquecer, é kto.com e o código promocional é Paulinho. Palmeiras não perde a 12 jogos, a série invicta do Palmeiras, tem 8 vitórias, 4 empates, Palmeiras tem uma derrota, uma derrotinha, uma, nas últimas 25 rodadas do Campeonato Brasileiro. Neste momento, sem o Inter jogar, o Inter tem 46, joga nesta segunda-feira à noite em Goiânia contra o Atlético. Sem o Inter jogar, o Palmeiras aumentou a vantagem para o segundo colocado. Por quê? Vocês vão lembrar. Antes de começar esta rodada, o Palmeiras tinha 8 pontos de vantagem sobre o Inter. 54 a 46. Agora, o Palmeiras tem 57. O segundo colocado, que num momento é o Fluminense, tem 48. Então, a vantagem, que era de 8 pontos, subiu para 9 agora. Aumentou a vantagem do Palmeiras. Vai diminuir se o Inter ganhar o jogo em Goiânia. De 46 vai a 49, aí o Inter vai ficar a 8 pontos do líder Palmeiras. Caso contrário, se o Inter não vencer a partida, se der empate ou se der vitória do Dragão em Goiânia, nesta segunda-feira à noite, o Palmeiras, que venceu o Santos por 1x0, com gol do Benetiel, teria ou terá aumentado a vantagem para o segundo colocado, faltando agora 11 rodadas para o final. Ou o Palmeiras, é certo, ou o Palmeiras termina a rodada 9 pontos à frente do segundo colocado, que num momento é o Fluminense, que tem 48, ou se o Inter vencer com 8 pontos a mais que o segundo colocado, que aí será o Inter com 49 se vencer o Atlético Goiânia. Palmeiras 57. Se mantiver o aproveitamento atual, vai chegar com 70% de aproveitamento na última rodada, lá em 13 de novembro, com 80 pontos. Então quem quiser bater o Palmeiras tem que fazer um ponto a mais, 81. Certo? Como o Flamengo enfrenta o Corinthians na final da Copa do Brasil, como o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense na final da Libertadores, já virou G8. Eu sempre bato nisso porque as televisões, as emissoras de rádio, os sites dão G6. Não, já é G8. Já temos G8 no Campeonato Brasileiro. Seis vagas diretas na Libertadores da América do ano que vem, mais duas vagas na chamada pré-libertadores. Nesse momento, ficando com as vagas diretas, Palmeiras 57, Fluminense 48, Inter 46, Flamengo 45, Corinthians e Atlético Paranaense com 44. Estão com as vagas indiretas para pré-libertadores. O Atlético Mineiro, sétimo colocado com 40 e o América Mineiro com 39, que é o oitavo colocado. Pontuação para garantir vaga no G6. São seis vagas diretas. 63. Uma a mais que o sexto colocado aqui, 63. Para garantir vaga na pré-libertadores. Uma a mais que a projeção do América. 56 pontos. Então, 81 pontos para ser campeão. 63 para G6 e 56 para G8. Eu quero a sua opinião. Será que o Palmeiras, alguém poderá parar o Palmeiras? O Palmeiras com o jogador a menos, Danilo expulso a 14 da segunda etapa. É claro que ele é mais time. O Palmeiras é mais time que o Santos. Mas é clássico paulista. Ok, o jogo foi no Allianz Parque, mas o Palmeiras com o jogador a menos. Mesmo com o jogador a menos, o jogo estava empatado em 0 a 0 quando Danilo foi expulso. Mesmo com um a menos, o Palmeiras venceu a partir do gol marcado. Aliás, um belo gol do Merentiel. O Fluminense pode parar o Palmeiras? O Inter, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético, o Galo, o América. Enfim, quero a sua opinião a partir de agora no Plantão do Paulinho. A turma de baixo caindo hoje para a Série B. O Havaí com 28, o Cuiabá com 27, o Atlético Unes com 22, o Juventude com 19. Lembrando que o Z4 não será alterado nesta rodada. Por quê? Só falta um jogo. Atlético Unes e Inter. O dragão está aqui. Penúltimo colocado, 22 pontos. Se o Atlético vencer o Inter, no máximo vai a 25. Não vai sair nem da posição aqui. O Cuiabá já tem 27. Entendeu? Então, Havaí, Cuiabá, Atlético Unes e Juventude fecham a rodada com certeza no Z4. Juventude, hein? Que empatou com o Fortaleza em casa em Caxias em 1 a 1. Já não vence a 8 partidas e tem apenas uma. Atenção, o Juventude tem uma vitória nos últimos 18 jogos na Série A do Brasileiro. E o Cuiabá que empatou em Curitiba com o Furacão, com o Atlético do Filipão em 2 a 2. O Cuiabá, para ter uma ideia, ele tem uma vitória nos últimos 11 jogos. Uma vitória nos últimos 11 jogos. Juventude, uma vitória nos últimos 18 jogos. Projeção para escapar. Curitiba é o definidor da vaga aqui, da permanência para a Série A. Projeção de 39. Então, um ponto a mais 40. Então, 40... Nesse momento, a exigência está baixa, hein? Exigência de 40 pontos para escapar do rebaixamento para a Série B. O Juventude, por exemplo, que é lanterna, tem que fazer a partir de agora mais 21 pontos. Vai chegar a 40. Mais 21. 21 em 11 rodadas dá 63% de aproveitamento para fazer o Juventude a partir de agora para escapar do rebaixamento. Para ter uma ideia, o Palmeiras tem 70% de aproveitamento. É praticamente a campanha do Palmeiras que o Juventude tem que fazer a partir de agora para escapar do rebaixamento. Quero a sua opinião. Quem poderá segurar o Palmeiras? Ou alguém poderá segurar o Palmeiras? Ou você acha que o Palmeiras já é o campeão brasileiro da temporada 2022? Fui. Abraço. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto